Tross, tropa, esse hack bicho Mano, ô Garena, se você estiver vendo aí, fazendo alguma coisa, por favor Olha aí o ID dele aí, bane esse cara, pelo amor de Deus Olha isso, não, ó, eu vou dar um tempinho aqui, só pra vocês verem matando os caras Nossa, velha, é a pior coisa que tem esse hack Só tá tendo ele agora, a Garena tinha que arrumar isso daí, ô Garena Vou tentar mandar lá no seu Facebook lá, pelo amor de Deus, olha isso Não dá, olha aqui O cara voando, mano Ah, não dá não Mano, vou conversar com o meu amigo, galera, calma aí, deixa eu arrumar aqui o trem Samurai, Samurai, conversa aí, olha aqui Pode conversar aí Pode conversar aí, beleza Mano, mano, olha aí, olha aí, galera, olha aí, galera, ó Ainda vai morrer, é muito ruim É muito ruim É muito ruim O cara ruim É muito ruim, mano Eu tô na Dima 4 E o cara fazendo... Eu tô na Dima 4, mano, eu tô quase indo pro match e o cara faz isso É muito ruim Não, tem gravar isso daqui mesmo Não, tem gravar isso daqui mesmo Não, tem gravar isso daqui mesmo É ruim, se tu for fora, fala a palavra, a pessoa não pode falar a palavra, tem que cortar a parte Não, esses caras não sabem jogar Só compra rato pra falar Olha o tanto que eu tô ouvindo É muito ruim, mano Eu queria que a Garena banisse esses caras Eu consigo Ah, mano, uma pena que a Garena não consegue Tá voando mais alto, véi Eu sei, mano Ele pode aumentar o quanto que quiser Ah, véi Desiste de jogar ranqueada, desiste Eu também, mano, eu tô quase mestre Os caras fazendo isso Ah, não Não, eu vou ver Fala alguma coisa aí pra Garena Ô, Garena, se vocês puderem banir esse cara aqui Bane, por favor, Garena A única coisa que eu te peço, não dá O jogo só vai ficando ruim cada vez Se vocês deixarem Eu já até não sei aqui como hack Faz um report Ô, Garena, pelo amor de Deus Nossa senhora, eu tô com muita raiva Ah, e aí Ah, não Ah, mano, eu até esqueço que eu vou falar Tanta raiva que eu tenho desses caras Não, depois eu vou mostrar aqui pra vocês Ah, minha patente Eu tô até acompanhando os caras que estão tropeando, véi Pois é, mano Olha lá, 60, 60, 223, 9 Olha isso, mano É muito ruim Não tem jeito É hack de HS e voar, mano Ah, que lixo, mano Garena, manda esse cara hoje Ah, mano, não tem nem como, não Vai morrer, vai morrer Toma, lixo Toma, lixo Toma Boa É o cocô, mano O cocô fez a boa, véi Dá like, dá like Ele vai ficar foda Dá like, dá like Dá like Não, não Ele virou um super saiyajin, véi Pois é, mano Agora eu vou voltar aqui, cara Pra vocês verem Só minha patente Olha só o que esse cara fez comigo Ó, não Estragou minha vida Olha isso Olha aí, mano Menos 25, véi Quase mestre Tem como não Então, galera Se vocês puderem Compartilhar com a Garena Eu já vou mandar no Facebook dela Se vocês puderem fazer essa boa aí Eu vou agradecer muito Eu quero ver se esse cara, bicho Amanhã é banido Beleza, galera Então faça uma boa aí Tchau